Descrição técnica do código de problema OBDI, cilindro 4 compensação de combustível no limite mínimo que isso significa, este é um código genérico de diagnóstico de problemas do trem de força, DTC, e geralmente se aplica a todos os veículos OBDI e a gasolina, isso pode incluir, entre outros, veículos da Mazda, Land Rover, Jaguar, Subaru, Ford, BMW, Dodge, etc., Embora genéricos, as etapas exatas de reparo podem variar dependendo do ano, marca, modelo e configuração do trem de força, um código P02A7 armazenado significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou uma condição extremamente rica em um cilindro específico do motor, nesse caso, é o cilindro número 4, O PCM utiliza o sistema de compensação de combustível para aumentar ou diminuir a entrega de combustível, conforme necessário, os sinais de entrada dos sensores de oxigênio fornecem ao PCM os dados necessários para ajustar o ajuste de combustível, O PCM usa variações na modulação da largura de pulso do injetor de combustível para efetuar alterações na relação ar-combustível, a compensação de combustível de curto prazo é calculada constantemente pelo PCM, ele flutua rapidamente e é um dos fatores principais no cálculo da compensação de combustível a longo prazo, Todo veículo possui parâmetros mínimos e máximos de porcentagem de compensação de combustível programados no PCM, os parâmetros para ajuste de combustível de curto prazo são muito mais amplos do que as especificações de parâmetro para ajuste de combustível de longo prazo, Pequenas variações no ajuste do combustível, normalmente medidas em porcentagem positiva ou negativa, são normais e não farão com que o código P02A7 seja armazenado, os parâmetros máximos de compensação de combustível positivo ou negativo, estão normalmente na faixa de 25%, depois que esse limite máximo for excedido, um código desse tipo será armazenado, Quando o motor está funcionando com a eficiência ideal e há pouca necessidade de aumentar ou diminuir a quantidade de combustível fornecida a cada cilindro, o ajuste do combustível deve refletir entre 0 e 10%, Quando as condições de exaustão reduzidas são detectadas pelo PCM, o combustível deve ser aumentado e o ajuste do combustível refletirá uma porcentagem positiva, Se o escape for muito rico, o motor precisará de menos combustível e a guarnição do combustível deve refletir uma porcentagem negativa, veja também, tudo o que você deseja saber sobre guarnições de combustível, Os veículos OBDI precisarão estabelecer um padrão para a estratégia de ajuste de combustível a longo prazo e isso exigirá vários ciclos de ignição, gráficos de compensação de combustível, conforme mostrado pela ferramenta de verificação OBDI, Qual é a gravidade deste DTC? O P02A7 deve ser classificado como grave porque uma condição de combustível rica pode levar a vários problemas de dirigibilidade e danos ao conversor catalítico, Quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de falha P02A7 podem incluir desempenho reduzido do motor Redução no consumo de combustível Atraso na partida do motor A presença de códigos de escape ricos armazenados Os códigos de falha de ignição também podem ser armazenados Quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código de compensação de combustível P02A7 podem incluir Injetor de combustível com defeito regulador de pressão de combustível com defeito sensor de oxigênio com defeito sensor de oxigênio com falha no fluxo de ar em massa MAF ou no sensor da pressão de ar do coletor MEP Quais são algumas etapas da solução de problemas de P02A7? Se houver códigos relacionados ao MAF ou ao MEP, diagnostique e repare-os antes de tentar diagnosticar esse código P02A7 Iniciava meu diagnóstico com uma inspeção geral da área do trilho de injeção de combustível Meu foco seria o regulador de pressão de combustível e a fonte de vácuo do regulador de pressão de combustível Se aplicável, eu verificarei o regulador quanto a sinais de vazamento Se houver gás dentro ou fora do regulador, suspeite que ele tenha falhado Se nenhum problema mecânico óbvio for descoberto no compartimento do motor Existem várias ferramentas necessárias para continuar seu diagnóstico Um scanner de diagnóstico 1V O mímetro digital DVOM Um medidor de pressão de combustível com adaptadores Uma fonte confiável de informações do veículo Conectaria o scanner à porta de diagnóstico do veículo Eu recuperava todos os códigos armazenados e congelava os dados do quadro Depois escrevia tudo para uso posterior Agora, eu limpava os códigos e testava o veículo para ver se algum foi redefinido Acesse o fluxo de dados do scanner e observe a operação do sensor de oxigênio Para verificar se realmente existe uma condição de exaustão Eu gosto de restringir o fluxo de dados para incluir apenas dados pertinentes Se sugere um tempo de resposta de dados mais rápido e uma leitura mais precisa Se uma condição real de exaustão estiver presente Etapa 1 Use o medidor de pressão do combustível para testar a pressão do combustível e compará-lo com as especificações do fabricante Se a pressão do combustível estiver dentro das especificações Vá para a etapa 2 Se a pressão do combustível estiver acima das especificações máximas Use o DVOM para testar os circuitos do regulador da pressão do combustível Bem como o próprio regulador Se for eletrônico, desconecte todos os controladores relacionados do circuito Antes de usar o DVOM para testar resistência e, ou continuidade com o DVOM Podem ocorrer danos no controlador se não estiver desconectado Repare ou substitua os circuitos ou componentes do sistema que não atendem as especificações do fabricante Se o regulador de pressão do combustível for acionado usando o vácuo do motor Ele deverá ser substituído se a pressão do combustível for excessiva Etapa 2 Acesse o conector do injetor para o injetor em questão E use o DVOM ou uma lâmpada anóide se disponível para testar a voltagem do injetor e um pulso de aterramento O último do PCM Se nenhum pulso de aterramento for descoberto no conector do injetor Ou se o aterramento for constante com o motor ligado Prossiga para a etapa 3 Se houver tensão e pulso de aterramento Reconecte o injetor e use um estetoscópio Ou outro dispositivo de escuta E ouça-o com o motor em funcionamento Um som audível de clique deve ser repetido em intervalos regulares Se o som não estiver presente ou for intermitente Suspeite que o injetor do cilindro em questão tenha falhado ou esteja entupido Qualquer uma das condições provavelmente justificará a substituição do injetor Etapa 3 A maioria dos sistemas modernos de injeção de combustível Fornece um fornecimento constante de voltagem da bateria para cada injetor de combustível Com o PCM fornecendo um pulso de aterramento no instante apropriado Para completar o circuito e resultar em uma pulverização de combustível no cilindro Use o DVOM para testar o pulso do injetor no conector PCM Se não houver pulso de aterramento ou um aterramento constante no conector PCM Sem outros códigos presentes Suspeite de um PCM com defeito ou de um erro de programação do PCM Nota Tenha cuidado ao testar Substituir componentes do sistema de combustível de alta pressão